Olá, aqui quem fala é Alexandre Padilha, Ministro da Saúde do Governo da Presidenta Dilma. A saúde é o bem mais importante de cada um de nós. E o Ministério da Saúde trabalha para que cada município coloque em prática nossos programas que garantem um atendimento com mais qualidade para toda a sua família. Reduzir o tempo de espera para o tratamento, levar mais médicos para perto da população e garantir um atendimento que seja humanizado. Isso só chega até você quando a parceria com a Prefeitura da sua cidade acontece de verdade. Por isso, em Sapopema, peço seu voto para Vera Golono. O nosso número é o 13. O nosso número é o 13.